Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês as últimas atualizações do meio do piseiro E uma das notícias que mais repercutiu é envolvendo o cantor Nathan Onde ele ficou bastante revoltado em um de seus shows E as imagens aí circulam demais nas redes sociais Mas nesse mundial conteúdo eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui A primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo o DJ Ives Como vocês sabem, mais cedo eu trouxe um vídeo aqui no canal Falando sobre sua mais nova música de trabalho que é Volta Pro Seu Vaqueiro Onde o DJ Ives foi lá e gravou um videoclipe no dia de ontem E nessa sexta-feira será lançado aqui no YouTube Porém, o DJ Ives no dia de hoje acabou soltando algumas imagens de como foi a gravação desse videoclipe Eu achei muito interessante e eu resolvi mostrar aqui pra vocês E aí customers Fora… Uuuhhh Fora a parte do meu galera Fora a parte do teu daquele Fora a parte do teu daquele Fora a parte do teu daquele Pois é rapaziada, a expectativa para esse lançamento de DJ Ives está muito alta Diversas pessoas estão ansiosas esperando esse videoclipe Porque vai marcar a retomada de DJ Ives com os lançamentos Mas e você, está ansioso esperando essa música de DJ Ives, essa interpretação dele? Deixe aqui embaixo nos comentários, pois o seu comentário é muito importante Estou falando interpretação porque o cantor, o Austin Brasileiro também, ele gravou uma versão dessa música O Austin tem a liberação e tudo mais Mas enfim rapaziada, deixe aqui embaixo o comentário da sua opinião A outra notícia que eu resolvi mostrar para vocês é que está circulando um vídeo nas redes sociais do cantor Nathan Esse vídeo já é um pouco meio que antigo, foi na época das lives ali de São João e tudo mais O que acontece rapaziada? Estava rolando meio que uma confusão ali no show e Nathan resolveu parar sua apresentação E ficou meio que bravo ali com os caras que estavam brigando e falou algumas coisas E imagens aí circulam demais nas redes sociais Ali é um dos assuntos mais comentados dessas últimas horas aí No meio do piseiro, no meio do forró, veja aí Pediu pra parar Vocês vão se matar aqui mesmo galera Pelo amor de Deus Ô vergonha viu Deixa eu brigar lá fora Chama o cabo e rola pra fora Você resolve o dois Alô segunda, você vem pra cá Bota esses dois pra fora lá pra brigar lá na rua Vai atrapalhar o show é Lá fora eu dou 50 pra quem tá com a mão na cara do outro primeiro Ó Ora segurança, vem pra cá pra frente Segura o cabo, homem Se o dois se estranhar, vamos lá pra fora Se meu chapa, vem cá Vamos lá pra fora Tá cheio de mulher aqui Pra nós não esbarrar nas bichinhas Na mesa Pô, porque não sabe porró, meu filho Pronto Show Lá vai eu de novo Vou começar, tá bom? Pois é rapaziada, como vocês viram aí O cantor Nathan Bastante indignado com essa situação Outro caso meio que semelhante Que aconteceu Assim como o Nathan Foi no show de Rafinha Big Love Esses dias Porém, cara Meio que Rafinha Ele foi lá e parou sua apresentação E esperou os seguranças ir lá E meio que acabar com a briga E uma coisa que eu achei muito interessante No show de Rafinha Big Love É que o público foi lá Ficou revoltado com os caras que estavam brigando E mandou Rir, fora, ir, fora Cara, eu achei esse momento meio que fantástico Porque tem gente, velho Que passa de todos os limites Eu mesmo que não vou pra festa Eu vou procurar beber Me divertir e tudo mais Mas tem gente que vai brigar Enfim Vê essas imagens também Vê essa imagens também Tem gente que vai pegar A CIDADE NO BRASIL Pois é rapaziada, como vocês viram aí, aconteceu isso no show de Rafinha Big Love E eu estava presente, e essas imagens aí, quem gravou foi o pai aqui Mas enfim rapaziada, o que é que vocês acham desse tipo de gente que vai para as festas Para querer brigar, o que é que vocês também acharam da atitude de Natan em falar aquelas coisas Deixe aqui embaixo, pois seu comentário é super importante Bom gente, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por você nascer até aqui Eu espero vocês no próximo, um abraço e até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau